A Águia que queria ser galinha Era uma vez uma águia que foi criada num galinheiro. Cresceu pensando que era galinha. Era uma galinha estranha, o que a fazia sofrer? Que tristeza quando se via refletida nos espelhos das poças d'água. Tão diferente, o bico era grande demais, adunco, impróprio para catar milho, como todas as outras faziam. Seus olhos tinham um olhar feroz, diferente do olhar amedrontado das galinhas, tão ao sabor do amor do galo. E era muito grande, atlética, com certeza sofria de alguma doença. E ela queria uma coisa só, ser uma galinha comum, como todas as outras. Fazia um esforço enorme para isso. Treinava a ciscar com o bamboleio próprio, andava meio agachada para não se destacar pela altura. Tomava lições de cacarejo. E o que mais queria? Que as suas fezes tivessem o mesmo cheiro familiar e acolhedor das fezes das galinhas. O seu era diferente, inconfundível. Aconteceu que um dia, um alpinista que se dirigia para o cume das montanhas, passou por ali. Alpinistas são pessoas que gostariam de ser águias. Não podendo, fazem aquilo que chega mais perto. Sobem a pés e mãos até as alturas, onde elas vivem e voam. E ficam lá, olhando para baixo, imaginando que seria muito bom se fossem águias e pudessem voar. O alpinista viu a águia no galinheiro e se assustou. O que é que você, águia, está fazendo no meio do galinheiro? Ele perguntou. Ela pensou que fosse caçoada e ficou brava. Não me goza. Águia é a vovozinha. Sou galinha de corpo e alma, embora não pareça. Galinha coisa nenhuma, replicou o alpinista. Você tem bico de águia, olhar de águia, rabo de águia, fezes de águia. É águia. Deveria estar voando. E apontou para minúsculos pontos negros no céu, muito longe. Águias que voam, perto dos picos das montanhas. Deus me livre. Tenho vertigem das alturas. Me dá tonteira. O máximo para mim é o segundo degrau do puleiro. Ela respondeu. Assim, fim de papo. Agarrou a águia e a enfiou dentro de um saco. E continuou a marcha para o alto das montanhas. Chegando lá, escolheu o abismo mais fundo. Abriu o saco e sacudiu a águia no vazio. Ela caiu. Aterrorizada, bateu-se furiosamente procurando algo a se agarrar. Mas não havia nada. Só lhe sobravam as asas. E foi então que algo novo aconteceu. Do fundo do seu corpo galináceo, uma águia, há muito tempo adormecida e esquecida, acordou. Se apossou das asas e de repente ela voou. Precisou passar por esta dura prova que a deixou aterrorizada para finalmente aceitar quem era realmente. E quando voava, sentiu um prazer inigualável e a felicidade tomou conta de si. Olhou lá do alto suas irmãs e disse em pensamentos. Nunca irei abandoná-las, queridas irmãs galinhas. Porém, vou agora viver a vida que Deus me deu para viver. Aceitando sua origem, seria mais feliz. Muitas vezes na vida ficamos lutando para sermos alguém que não somos. Nos tornamos pessoas infelizes, tentando ser outras pessoas. Porém, a felicidade está em sermos nós mesmos. Somos lindos, maravilhosos, porque somos o que Deus nos fez para ser. Sejamos então a criação dEle e a felicidade nos será acrescentada. Muita luz. Olá amiguinhos, estão gostando das historinhas? Então deixe um like, se inscreva no canal, aperte o sininho para mais vídeos. Gratidão, muita luz.